Cinco pontos que, na minha opinião, poderiam melhorar a formação do futuro oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro, que, como você sabe, inicia a sua trajetória, a sua formação, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica localizada em Campinas, como a gente conhece, a ESPSEX, ou também chamada de PREP, e, depois de um ano, passa para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que fica localizada em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, eu reuni aqui cinco pontos, cinco tópicos que, na minha opinião, poderiam melhorar essa formação, tendo em vista a minha experiência, a experiência de amigos meus, a experiência que eu observo também de alunos e cadetes que estudaram com Elite Mil e hoje estão na formação. São aqui cinco pontos que eu avalio que constituem uma crítica construtiva, né, porque eu acredito que, através de críticas bem colocadas e construtivas, a gente pode melhorar a nossa sociedade como um todo. E eu sei que muita gente aqui, inclusive do Exército Brasileiro, dos Altos Couturnos, assiste o canal, né, tem general, tem coronel, que às vezes manda até mensagem para mim no WhatsApp. Então, vou fazer esse vídeo aqui, de repente, com a esperança, com a expectativa de que, quem sabe, possa influenciar aí uma sensível mudança no nosso Exército Brasileiro. Quem sou eu, né, para, de repente, estar querendo mudar alguma coisa no Exército, na formação do futuro oficial, que, aliás, eu sou muito grato ao Exército por tudo aquilo que eu tive acesso nos cerca de nove anos que eu passei no Exército Brasileiro, né, incluindo a minha formação na Manca, que eu considero que foi um ponto de inflexão na minha vida. Então, quem sou eu, porém, eu acho que uma crítica construtiva, ela é sempre muito válida, né. E o primeiro ponto que eu acredito que poderia mudar na SPCEX, mais precisamente no concurso da SPCEX, seria a idade limite para ingresso, que hoje é 22 anos. Então, o último ano para o jovem ingressar na SPCEX, fazer o concurso, é aquele em que ele faz 21 anos. Na minha opinião, na minha concepção, esse limite de idade poderia, sim, ser igualado, por exemplo, ao do concurso da ESA, que é de 24 anos, né, ESA geral, 24 anos, ESA, saúde e músicos, 26 anos de idade. Então, para a ESA geral, o último ano para se fazer a prova é aquele que o candidato faz 23 anos de idade para ingressar com 24. Então, eu acredito que, sim, é possível mudar esse limite de idade. Eu não falo aqui com nenhum populismo, né, porque eu sei que o candidato que está aí assistindo o vídeo vai curtir pra caramba e vai falar Ah, que legal, o Tenente Tiago Henrique é foda, ele luta pelas nossas causas. Não, porra nenhuma, não sou político, não. A minha concepção, ela é realmente baseada em acreditar que isso não traria nenhum prejuízo, muito pelo contrário, seria algo benéfico para a sociedade, à medida em que o candidato vai ter mais tempo para se preparar para um concurso, ele vai ter mais tempo para ter conhecimento do concurso, porque muitos jovens, eles perdem a idade da SpaceX, perdem a oportunidade, porque descobrem com 22 anos, com 23 anos. Então, o Exército teria mais tempo para divulgar isso, provavelmente isso iria atrair mais pessoas, e com relação à carreira, na minha opinião, eu não acho que seria algo prejudicial. Ah, mas a formação do cadete dura 5 anos, aí o Tenente iria se formar com 30 anos, aí ele iria comandar pelotão, não é uma idade muito legal para se comandar um pelotão? Algumas pessoas podem falar isso. Eu discordo, eu acho que uma pessoa, eu, por exemplo, com 32 anos de idade, eu acredito que eu tenho uma capacidade física, intelectual, uma maturidade compatível com o exercício das funções de um oficial comandante de pelotão. Eu acredito, inclusive, que hoje eu seria um comandante de pelotão muito melhor do que eu fui lá atrás, quando eu me formei na mão aos 24 anos de idade. Então, eu não acredito que isso seja um empecilho. Aliás, o sargento que se forma na ESA, por exemplo, com 26 anos, o terceiro sargento, ele vai ter esse intertício aí de cerca de 10 anos até ser promovido a segundo sargento, e nesses 10 anos, até aproximadamente 36 anos de idade, ele vai lidar diretamente com tropa, com pelotão, principalmente o camarada aí de cavalaria, de infantaria, das armas bases do Exército Brasileiro. Então, eu acredito que isso não seria um ponto negativo, muito pelo contrário, seria algo muito positivo para o Exército Brasileiro. Então, primeiro ponto, mudança no limite de idade no concurso da ESPSEX. Um segundo ponto, que eu considero que, inclusive, eu senti falta durante a minha formação, foi o maior contato com a tropa. Por quê? No quarto ano da MAM, a gente tem um estágio, onde a gente vai, a gente passa duas semanas, aproximadamente, em um batalhão. É o estágio de corpo de tropa que a gente faz no quarto ano, no último ano da formação do oficial. É um estágio legal? É muito bom, é uma experiência muito legal, você consegue ali vivenciar como que funciona mais ou menos o batalhão, você consegue observar como que vai ser a sua vida. Porém, é um curto espaço de tempo para que o militar absorva diversas coisas que daqui a pouco, como aspirante, vão ser fundamentais na vida dele. Então, eu acredito que, de repente, lógico, não tem como mandar os cadetes várias vezes por ano para todos os batalhões do Brasil, isso seria economicamente inviável. Porém, existe uma série de batalhões ali, de organizações militares, que ficam ao redor da MAM. De repente, a MAM poderia, já a partir do terceiro ano da MAM, não só no quarto ano da MAM, enviar esses cadetes para fazerem estágios nessas unidades que ficam ao redor da MAM. Então, eu acredito que isso seria muito, muito legal. Um cadete teria já um contato com os oficiais, já teria principalmente um contato com o sargento, com o cabo, com o soldado, que realmente eu senti muita falta. A primeira vez que eu lidei com o sargento, com o cabo, realmente, efetivamente, de maneira profissional, foi quando eu cheguei na tropa. E eu acho que isso poderia ser modificado, trazendo um maior contato dos cadetes durante a sua formação. A gente tem também as visitas que a gente faz, porém, as visitas são muito institucionais. É mais para o cadete conhecer as organizações militares. A gente visita o Bavex, na SpaceX, por exemplo, eu falo isso no meu livro. A gente visita algumas organizações militares, porém, eu acho que isso poderia ser ampliado. Então, segundo ponto, um maior contato com a tropa, que sai já a partir do terceiro ano da formação na MAM. Um terceiro ponto que eu acredito que poderia melhorar seria o maior contato com a população civil. Por quê? Um batalhão, uma organização militar, ele não é um organismo que vive isolado da sociedade. Muito pelo contrário. Então, o oficial, o sargento também, ele sempre vai estar envolvido com atividades que envolvem o meio civil. Então, às vezes, ele vai para uma missão, vai ter ali um camarada do Ibama, vai ter ali um camarada da Polícia Federal. Às vezes, ele vai estar fazendo um assiso, uma ação cívico-social. Ele tem que saber lidar com a população. E, de repente, durante a formação na MAM, poderiam ser feitos mais eventos desse tipo. Então, os cadetes poderiam organizar assisos, os cadetes poderiam fazer, durante o ano de instrução, palestras em escolas, visitar, de repente, prefeituras, saber como que funciona ali a relação do quartel com a sociedade. Eu acho que isso seria também um ganho muito grande para os cadetes, que muitas vezes não tem, passam esses cinco anos, vamos dizer assim, na bolha, e quando chegam na tropa, tem que lidar com a população civil, às vezes, numa operação. Isso seria muito válido durante a formação também. Então, o terceiro ponto aqui, que eu acredito que poderia melhorar, é o maior contato com a população civil. E um quarto ponto também, que, inclusive, se tiver algum cadete do quarto ano da MAM, ele vai concordar plenamente comigo. Porque, quando eu era cadete da MAM, eu pensava já isso, de respeito à responsabilidade barra liberdade, ou liberdade barra responsabilidade. Eu acredito que o cadete do quarto ano, que é aquele cara que está prestes a se formar, ele deveria ser tratado muito mais como um aspirante, como um oficial, do que como um cadete. E ele deveria ter muito mais liberdade barra responsabilidade. Por exemplo, muito mais liberdade de horário, muito mais liberdade para poder tomar decisões. Porque, às vezes, isso acontece com grande frequência, o cara passa cinco anos ali na rédea, durante a formação, na rédea curta, e aí, quando ele chega na tropa aspirante, ele, de repente, tem uma liberdade muito maior, ele tem que cumprir os horários, não tem ninguém fiscalizando ele diretamente, e isso pode, muitas vezes, causar problemas. Porque ele não está acostumado com aquela liberdade. Então, eu acredito que, já a partir do quarto ano da man, essa liberdade do cadete, para, por exemplo, morar fora da man, passar ali, durante o dia, as atividades, participar de todas as atividades, mas morar, poder dormir fora da man, quando não tiver nenhuma atividade, poder se deslocar, como se ele fosse um oficial, realmente, que ele vai ser em pouco tempo. Então, dar maior liberdade para o cadete se deslocar dentro da academia, às vezes, não informa. Isso já é feito, né? Ali, principalmente, depois dos 100 dias, quando faltam 100 dias para o cadete se formar. Mas eu acredito que, esse tempo maior, na formação ali, onde o cadete vai ter acesso a essa liberdade, barra responsabilidade, vai ser muito boa, inclusive, para trazer mais maturidade para o cadete, futuro aspirante oficial. Então, o quarto ponto que eu acredito que poderia melhorar, seria uma maior responsabilidade, uma maior liberdade para o cadete do quarto ano, para que ele seja tratado já quase como se fosse um aspirante, e não como um cadete. E o quinto ponto diz respeito à criação do que eu chamei de um currículo de vida. O que é que acontece? Esse currículo de vida, ele iria abranger diversos tipos de conhecimentos que são importantes, não somente para o cadete, o futuro oficial, mas também para que ele possa orientar os seus subordinados, os seus cabos, os seus soldados, os seus sargentos, que às vezes vão ter mais idade que ele. Então, quando a gente chega, principalmente no quarto ano da mãe, a gente começa a ter várias palestras, palestras de droga, palestras sobre diversos assuntos. Só que na realidade, pelo menos na minha época é assim, eu acredito que continua sendo. Na realidade, o cadete acaba não aproveitando muito. Por quê? Porque ele está cansado, ele já está de saco cheio, cinco anos de formação. Às vezes essas palestras são meio enfadonhas, às vezes o cara que está dando uma palestra não é efetivamente uma autoridade naquele assunto. Então, por exemplo, vamos falar de educação financeira, aí traz lá o coronel da Polpex para falar de investimento. Sendo que a Amã poderia muito bem trazer uma autoridade a nível nacional, trazer um Tiago Nigro, trazer um Bruno Perini, de repente o cara não vai poder estar lá, mas ele faz um videochamado com o corpo de cadetes. Trazer uma experiência de vida realmente que encha os olhos do cadete ali e ele realmente preste atenção e absorva aqueles conhecimentos, porque vão ser fundamentais, falando de educação financeira aqui, por exemplo, vão ser fundamentais para a vida dele, para que ele não faça besteira com o dinheiro dele e para que ele oriente os subordinados dele. Outro tipo de conhecimento que é importantíssimo, direção defensiva. Eu, por exemplo, como comandante de pelotão, perdi cabo-soldado do meu pelotão envolvido em acidente de moto, em mais de uma oportunidade, infelizmente. Isso é horrível. Se eu não me engano, tinha um capitão amigo meu que ele tinha falado que o exército anualmente ele perde, todos os anos ele perde, uma companhia, ou seja, mais de 100 homens somente envolvidos em acidentes de carro e de moto. Então isso é muita coisa. São vidas que se perdem e isso não pode continuar acontecendo. Então, esse tipo de conhecimento, eu acho que essas palestras já existem, mas eu acho que criar um currículo mais degustável para o cadete para que ele realmente se envolva naquilo e realmente entenda a importância daqueles conhecimentos é essencial. Lógico que também existe o contato do cadete com o comandante de pelotão e o comandante de companhia dele ao longo da formação. Então, todo dia o cadete tem formaturas onde o comandante de companhia, o comandante de pelotão falam sobre diversos temas, abordam temas relacionados à tropa. Então isso também faz parte desse currículo de vida que já existe e eu agradeço muito por ter tido contato a esses conhecimentos durante a minha formação. Tá bom? Então, mais uma vez aqui, esses cinco tópicos não são aqui a verdade, a pura verdade aqui. Talvez você concorde, talvez não concorde com algo que eu falei. Talvez algo que eu falei já esteja sendo colocado em prática, apesar de que eu conversei e converso recentemente com alguns cadetes que estão lá durante a formação. Conversei com dois colegas meus, que são cadetes, antes de fazer esse vídeo aqui. Eu acredito que são tópicos bem relevantes. Então espero que, de algum modo, isso sirva para alguém, de repente você aí que está assistindo, daqui a 30 anos, você vai ser general, comandante do Exército, comandante da AMAN. E aí? Quem sabe você não vai lembrar do vídeo que o Tenente Tiago Henrique fez aqui e vai mudar alguma coisa que de repente não tenha mudado ainda. Beleza? Fé na missão, fica com Deus. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.